Fala galerinha da TV Colosso Peito dolorido, treinei peito na terça-feira E aí galera, mais um treininho aí começando Peitoral, supino inclinado Basicão, como sempre, fala aí, Riga Fazer o básico que cresce O pessoal sentiu a nossa falta aí? Tá sumido, né? Também o Brandão tá quebrando tudo na gringa, tá certo Da hora, a gente tá acompanhando aí Maior torcida pro Brandão E tamo aí, vim pra somar mais um treino aí pra vocês Bom, a gente vai começar o treino aqui com o super pequeno inclinado Cláudio superior do peito Esse é o básico Hoje vai ser o treino básico, né? Que o treino básico é o que funciona Então vamos começar aí galera Travou, travou, ajuda aqui, ajuda aqui Ah, chato, desculpa Puxa! Cinco e tia, pezinho de criança. 2, 3, 2, 1... 3, 2, 1... 4, 1... 4, 2, 1... 1... Bora! É, as séries estão entre 8, 10, 12 repetições, o treino superior não passa mais que isso, é importante você aquecer bem quando for começar com esse exercício, aquece bem porque o risco de lesão é muito alto, se você começar já colocando uma carga muito alta nesse tipo de exercício, então vai aquecendo, colocando a carga gradual para evitar uma lesão. Principalmente com inclinada, né gente, é o campeão em amplitude e ergonomia avançada, porque você está inclinado e o ombro está fazendo um movimento totalmente alongado. Isso acaba envolvendo também o deltóide anterior, então mexe com tudo aqui, tendão do bíceps, então é muito importante você aquecer bem e gradualmente colocando peso aí. É um excelente exercício, mas tem que ter consciência, que é um exercício que pode lesionar se você não tomar as precauções. E aí E aí E aí Pessoal, a gente está aplicando uma negativa aqui, estamos forçando a volta do movimento e depois ele está indo até a falha. Segundo exercício, eu vejo muito a galera treinando e começa, que nem o Giga falou, com aquecimento no primeiro, aí o segundo exercício começa de novo, carga leve, média. Pessoal, segundo exercício em diante, já começa de 70% para cima, entende? Não começa leve de novo. Imagina que o seu treino é uma somatória, no final quanto mais carga você levantar, acho que mais o seu músculo vai sentir. ? ? ? ? ? ? ? ? ? Tá doendo pra caralho Bom galera, a gente terminou aqui o segundo exercício Isso aqui é uma máquina de supino inclinada, articulada Como vocês viram, pra fazer esse exercício precisa de um parceiro Pra ajudar na negativa Pegou bem superior Agora a gente vai pro outro exercício Fazer o terceiro exercício aqui Supino, quater, reto Falando agora do 70% da carga O cara já começou com 130% Primeiro, sério E aí E aí E aí E aí É um mastodonte mesmo, né? Um mastodonte mesmo, né? Um mastodonte mesmo, né? A gente tá focando esse treino na parte superior do peitoral. O giga tá sem, né? Tá faltando. Aí eu tava precisando desenvolver, entendeu? Aí galera, mais um exercício aí que vocês aprenderam aqui no canal da Integral TV. Só que legal que o Thiago passou pra gente aí hoje. Uma variação de exercício pro peito superior. O Thiago é um atleta, sabe que ele é formado em Educação Física. Então é muito bacana, né? Você aprender mais um exercício aí. Uma variação de exercício que você pode empregar no seu treino. E aí, Giga? Quando que você vai sacar do shape aí? A galera tá querendo saber. Bom, saí do oficínio agora, comecei o pre-contest. Creio que em dois meses aí eu vou estar com o shape em dia. Vou fazer questão de mostrar pra vocês aqui no Integral TV. Final de Julho, vou estar com o shape. É bom eu pergunto? Eu pergunto porque eu já ponho minha competição pra... entendeu? Agosto, setembro, vou estar com o shape aí em dia. Pode esperar, pode cobrar que... E aí, Giga? 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 Deu duas horas de treino ainda e se eu for pra casa eu fico estalado. Vou fazer um antebraço, depois panturrilha, depois a gente começa o treino de peito de novo. Bom galera, a gente finalizou o treino de peito aqui, fizemos aqui um crossover inferior pra finalizar o treino básico e vai a dica pra galera, principalmente quem tá começando, intermediário. Cuidado que às vezes você não precisa de muito volume de treino, né? Você tá começando, treino mais básico vai te atender, se alimentar direito, descansar bem e aos poucos ir aumentando o volume de treino e quantidade de exercícios. Então significa que a gente fez um treino bem rápido, foi um treino que pegou bastante, principalmente a gente deu ênfase pro superior de peito. E se vocês quiserem levar pra academia aí, mostrar pro seu professor, quiser empregar aí pra ver o que vocês acham. É isso aí pessoal, mais um treino pra vocês. A gente espera ter somado mais um pouco aí, contribuído com a motivação pra vocês. E é aquele treino básico. O pessoal às vezes vai assistir o treino e fala, pô, mas um treino repetido. Cara, musculação é isso. É repeteco, é a mesma coisa sempre. Só que com amor, bem feito. É o básico bem feito, é o que a gente fala, é a rotina, só que de um jeito bem aplicado. Então, mais esse treino pra vocês, espero que a gente esteja contribuindo aí. E tamo junto. Eu também tô pensando em competir agora em junho, né? No que vai ter aqui em São Paulo, Paulista. E tamo confiante aí. Vamos ver se a gente sobe de novo. É isso aí galera, pra quem gostou, dá um like aí. Fideliza, se inscreve no canal. Que aqui, canal de conteúdo, né? Só tem atleta de ponta, professores de educação física, nutricionistas. Aqui você só tem a ganhar. Aqui você tem informação com qualidade. Valeu, tamo junto, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho